Oi gente, sou a professora Isabela Vecchio e hoje a gente vai falar dos climas do Brasil Um pouquinho da diversidade de climas que o nosso país tem A gente vai falar de alguns fatores climáticos que vão ajudar a caracterizar cada um dos tipos de clima E espero que vocês fiquem comendo até o final, então vamos lá Bom gente, é interessante lembrar as zonas climáticas antes de detalhar um pouco os climas do Brasil É importante lembrar que o território brasileiro está em boa parte aqui dentro dessa nossa zona intertropical Que é delimitada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio A gente tem a zona intertropical, a zona temperada e a zona polar, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul E só um pedaço do Brasil mais ao sul realmente está fora da zona intertropical Então vai ter a nossa zona temperada que ainda vai estar próxima no caso da zona tropical Por isso a gente chama o clima da região sul e de uma parte de São Paulo também, por exemplo, de clima subtropical Então já está na zona temperada, mas ainda está próximo do trópico Mas a maior parte do Brasil vai ter latitudes tropicais e a gente tem aqui essa nossa zona equatorial Que é bem próxima da linha do Equador E aí quanto mais próximo dessa nossa linha do Equador, menor vai ser a amplitude térmica Amplitude térmica é a variação de temperatura Então no caso ao longo do ano as médias térmicas são altas Então quanto mais próximo da linha do Equador, menor a amplitude térmica, menor a variação de temperatura E aí também temos que pensar que quanto mais afastada, maior vai ser a amplitude térmica Por isso que ao sul do nosso país a variação de temperatura anual vai ser maior E aí no caso da região sul, onde tem um clima subtropical Nós vamos ter, por exemplo, verões mais quentes e invernos mais frios Então vai ser uma variação significativa Então o Brasil tem latitudes predominantemente tropicais O que confere a ele um clima marcado por médias térmicas altas o ano todo E conforme a gente vai se afastando da zona equatorial Quando a gente vai saindo já dessa zona intertropical A gente vai começar a ter um inverno um pouco mais frio Aliás, bem mais frio do que algumas áreas do Brasil Já que a gente vai ter, por exemplo, a possibilidade de geada e de neve na região sul Bom, e aí por conta dessas latitudes tropicais predominantemente no Brasil Nós vamos ter um país predominantemente tropical Mas com algumas variações desse clima tropical E além das variações de clima tropical Nós também temos o clima equatorial e o clima subtropical Como vocês podem ver aqui, o clima equatorial da região norte predominantemente Próximo da linha do Equador E aqui o clima subtropical Que vai ser o clima já abaixo do trópico de Capricórnio Que é o clima da região sul E aí, gente, algumas dessas características climáticas Eu listei aqui três coisas muito importantes Primeiro, a grande extensão latitudinal do Brasil Ter muitas terras desde a linha do Equador Até a região subtropical Que já vai estar na zona temperada Vão influenciar nessa variedade, nessa variação de climas no nosso país Essa variedade climática no nosso país Apesar de uma predominância de clima tropical A gente vai ter também Essas latitudes predominantemente tropicais Como eu já tinha mencionado Mas achei importante a gente manter aqui Reforçar isso daqui E a interação entre os fatores do clima Porque latitude não é tudo, né, gente? Não vai ser só a latitude que vai influenciar As regiões serranas, por exemplo, do nosso país Mesmo em lugares de clima tropical Que é uma boa parte do Brasil Onde a gente tem serra, né? É normal que a temperatura comece a diminuir Então a gente vai ter uma temperatura mais amena A gente vai ter também diferença Entre áreas próximas do mar e áreas mais afastadas Que vão influenciar na questão da umidade Na questão da amplitude térmica também Enfim, então não é só a latitude que vai influenciar Mas fatores climáticos como Massa de ar, corrente marítima Vegetação, relevo, altitude São outros fatores, né? E a interação desses fatores Também vão influenciar, né? Vai influenciar nessa diversidade, né? De climas no nosso país Porque mesmo que a gente tenha uma variedade Do clima tropical no nosso país A gente vai ter, né? Justamente isso acontecendo Porque são... Existem características diferentes, né? O clima tropical semiárido Aqui no interior do Nordeste Predominantemente Não vai ser o mesmo tropical Típico daqui do Centro-Oeste Que não vai ser o mesmo tropical Litorâneo aqui, né? Se tá como tropical úmido, né? Então é importante entender Que não é só a latitude Não é só a extensão latitudinal Mas a interação de vários fatores Do clima no nosso país E agora a gente vai ver Cada um dos tipos de clima Do nosso país, tá bom? Antes da gente falar Dos tipos de clima do Brasil Tô tentando aqui Não falar tantas vezes A palavra país Mas é porque eu percebi Que eu estou repetindo muito Mas vamos lá A gente tem que falar primeiro Das massas de ar Que influenciam no Brasil, tá bom? Elas são extremamente importantes E vai ser... Eu vou ensinar pra vocês primeiro Como que... Da onde surge o nome delas, tá? Bem tranquilo, gente Se vocês perceberem, olha Aqui nós temos Duas massas equatoriais Porque aqui passa a linha do Equador Aqui nós temos Duas massas tropicais Porque aqui passa o trópico De Capricórnio E lá do sul Vem a massa polar Porque ela vem De uma região Próxima ao polo Então O nome delas Essas iniciais aqui Tá bom? Como aqui tá Também O nome delas É bom vocês se ligarem Que tem a ver Com a área de formação delas E pela área de formação delas Já dá pra deduzir Quais são as características dela, tá? De cada uma delas, tá bom? Se as massas de ar Se formam sobre o oceano Atlântico Elas são úmidas Porque se formam Sobre um oceano Se elas são continentais Na verdade A gente pensou assim Ah, então vão ser secas Grande parte das massas de ar Que se formam, gente Sobre áreas continentais Elas são secas Só que no Brasil Só essa MTC aqui Que vai ser seca, tá? Na verdade A MEC Que é uma massa de ar Muito importante No Brasil Ela vai trazer Muita umidade Principalmente Durante o verão Tá? Ela traz muita umidade Da região Da Amazônia Pro centro-oeste Por isso que o centro-oeste Ele vai ter um verão Bem úmido E durante o inverno Olha, ela atua pouco Por isso que O centro-oeste Vai ficar mais seco Porque além de tudo Tá longe do mar Então O que traz umidade É essa massa de ar Equatorial Que vem da Amazônia E aí Como ela fica mais restrita Ao norte Durante o inverno O centro-oeste Vai ter um inverno Mais seco Tá bom? Então Se elas se formam Sobre o polo Se a gente tem uma massa polar Ela vai ser fria Então o Brasil Só tem uma massa de ar fria Que é a massa polar atlântica Tá bom? E Se ela se forma Sobre o trópico Ou sobre o Equador A gente vai ter Uma massa de ar quente E aí a maioria Aliás quase todas As massas de ar do Brasil São úmidas Com exceção da MTC A MEC Que é a massa equatorial Continental Apesar dela ser continental Ela é extremamente úmida Porque ela se forma Sobre a Amazônia Ela se forma Sobre a linha do Equador Que é uma área Extremamente úmida É a área mais úmida Do nosso planeta Então Apesar de ser continental Essa massa Por ser equatorial Por se formar Sobre uma área Muito úmida Ela absorve Essa umidade Tá? E é justamente A MEC Que vai gerar Muita chuva no Brasil Durante o verão Tá certo? E aí vamos começar Com o clima equatorial O clima equatorial Já sugere Que é um clima Próximo à linha do Equador Então a gente já vai Entender aí Que por conta Dessa proximidade Com a linha do Equador Vai ser um clima Extremamente quente E úmido o ano todo Quente porque Quanto mais próximo Da linha do Equador Maior a intensidade Dos raios solares Então essa região Ela vai ter médias térmicas Altas ao longo do ano Então a amplitude térmica Ela é pequena E úmida Por conta da intensa Evaporação Que acontece nessa área É uma área de convergência De ventos alíseos Que trazem muita umidade Daí o nome Convergência intertropical Então essa área Muito úmida Essa área do planeta Extremamente úmida E aqui no caso do Brasil A gente já tem A floresta amazônica E o fenômeno Da evapotranspiração O que vai fazer Com que essa área Seja Que contribua Para que essa área Seja bastante úmida Então olha Aqui nós temos Baixas latitudes equatoriais O que faz com que Seja quente O ano todo As massas de ar Que atuam na região Elas são quentes E úmidas Então isso vai reforçar Ainda mais Essa característica E a gente vai ter Então a floresta Amazônica Também Oferecendo umidade Para a atmosfera Lembrando Que Muitos especialistas Acreditam Que A não existência De um clima Desértico No centro-oeste Do Brasil É devido A floresta Amazônica Se a gente for olhar A latitude Próxima dessa região No planeta Latitudes próximas A 30 graus Nós vamos ter A existência De desertos Nessas áreas De latitude De 30 graus No caso Aqui no Brasil Latitude de 30 graus Sul A gente não vai ter Uma área desértica Então a gente vai ter A floresta Amazônica Que vai ofertar Umidade Vai oferecer Umidade Para a atmosfera Temos a barreira Orográfica Dos Andes Que vai contribuir Para manter Essa umidade Aqui no caso Do Brasil E por ser Uma região Muito longe Do mar É uma das razões Que Acredita-se Que Exista essa umidade Na região Por conta Da própria Floresta Amazônica Então é muito Importante A existência Dessa floresta Para a manutenção Desse clima Para as características Desse clima Dessas chuvas Na América do Sul E a gente tem aqui O fenômeno Da friagem Que é quando As temperaturas Despencam Na Amazônia Na região Ocidental Da Amazônia E isso acontece Porque a nossa Massa polar atlântica Ela vai avançando Pelo território brasileiro Até conseguir Chegar a linha Do Equador Isso acontece Durante o inverno Não quer dizer Que acontece O inverno inteiro Mas é o momento Em que isso Costuma acontecer E quando isso Acontece A gente pensa Que a temperatura Ela é alta O ano inteiro Aí chega no inverno A temperatura Despenca E aí O nome O nome desse fenômeno Gerado por Essa massa De ar É friagem Tá bom Aqui a gente tem Um climograma Essa linhazinha Aqui É a linha De temperatura Quanto mais Assim Reta Menos variação Menos variação É considerável É considerávelmente Úmida Essa região Tá Aí tem que se ligar Aqui de um lado A gente mede a temperatura E do outro lado A chuva Então Pra eu saber A temperatura Eu pego aqui A linha Tipo Mês de maio Aqui Aí temperatura Você vai vir aqui E ver o lado Da temperatura Ah Quanto que choveu Aqui Ó Abriu Você vem aqui Desse lado Entre 270 Não Aliás Abriu Isso Quase 315 milímetros Tá certo Então é interessante Também Lembrar Como funciona Como que a gente Analisa Um climograma Que é um gráfico Tá bom Um climograma Que é um gráfico Tá certo E no clima Tropical Semiárido Gente As temperaturas Né Elas vão ser altas Ao longo do ano As médias térmicas Vão ser altas Porque ainda é um clima tropical Certo Que é o que acontece Na maior parte do Brasil Só que olha o que acontece No climograma Tá vendo Tem uma pequena queda Já no meio do ano Que é o inverno Do hemisfério sul E a diferença Na questão da temperatura Entre o clima equatorial E os tropicais Vai ser basicamente Isso daí Tá Enquanto o clima equatorial A linha vai ficar mais retinha Porque a amplitude térmica Ela é mínima Né Muito pequenininha No clima tropical Ela ainda é pequena Mas eu já vou ter Uma pequena queda No meio do ano Porque eu já estou Me afastando um pouquinho Da linha do Equador E quanto mais Eu me afasto Da linha do Equador Maior vai ficando Essa variação Lembra? Então o clima tropical Que vai diferenciar De uma maneira geral Vai ser essa pequena Queda de temperatura No meio do ano Então no caso aqui As baixas latitudes Vão influenciar Nessas médias térmicas Ainda altas Tá bom? Mas por que Que as chuvas São escassas E nesse clima semiário Por que existe Um clima semiário Um clima tão seco Nessa região Que está próxima Da linha do Equador Por exemplo Se a gente for olhar Aqui no mês de março Ah, mas choveu muito Olha 105 milímetros Gente O mês no climograma anterior Que menos choveu Na região norte No clima equatorial Estava aí Perto de 100 Aqui no semiário Foi quando mais choveu E acontece De em alguns casos A estiagem acontecer E ficar meses Sem chover Nesse caso aqui Ainda choveu Bem pouquinho Em alguns outros meses Mas acontece De em alguns lugares Ficar muito tempo Sem chover mesmo Agora por que Que isso acontece Primeiro aqui Célula de alta pressão A célula de alta pressão Ela é uma Ela é um anticiclone Isso quer dizer Que o ar está descendo Então isso vai dificultar A nebulosidade Enquanto que a linha do Equador É uma área de baixa pressão Uma área de ciclone De convergência de ventos E eu vou ter a convergência E subida De ar E formação de nuvens Em áreas de alta pressão Vai ser uma área De divergência de ventos E isso vai dificultar A formação de nuvens de chuva Que é o que acontece Também nas áreas Desérticas E para completar Eu tenho o Planalto da Borborema Que é uma barreira orográfica Assim como O litoral do Brasil A gente vai ter uma Área de várias serras De planaltos E isso funciona Como uma barreira orográfica Dificultando A passagem de vento úmido Para o interior Então o sertão Ele está numa área De sota vento Então o que é basicamente O seguinte Eu tenho ali A montanha A serra O planalto E aí Barla vento É o lado da serra Que fica para o mar Aí o vento Vem com umidade Sobe a barreira A barla vento No caso da serra E aí eu vou ter A precipitação Daquele lado Quando o vento Passa para o interior Ele já vai estar descendo O lado Sota vento Tem esse nome Um pouquinho Dá para fazer uma brincadeira Uma graça com esse nome Mas de fato O vento Ele já está Com bem menos umidade Então a presença Do planalto da Borborema Vai dificultar A chegada De ventos úmidos No sertão Que vai estar na área Atrás Dessa barreira orográfica Vai estar na área Sota vento Tudo bem? Então a umidade Que vem do mar Ela se concentra Bem próximo mesmo Bem nas cidades litorâneas Que vão estar A barla vento Desse planalto Da Borborema Borborema Desculpa Tá certo? No clima tropical Gente Aqui no Brasil A gente chama de tropical típico Tropical continental Mas é o clima tropical No geral Como ele se caracteriza Que vai ser aqui Verão chuvoso E inverno seco Então O clima tropical Ele tem duas estações Bem definidas Tá? E aí No caso do Brasil Isso vai acontecer Por conta No verão A gente vai ter a atuação Da massa de ar Equatorial continental A MEC Que vai trazer Umidade da floresta Amazônica Para o centro-oeste Que é uma região Que está bem afastada Do mar Então a ocorrência De bastante chuva Durante o verão Vai ser graças A presença Da floresta amazônica E dessa massa de ar Equatorial Durante o verão Tá? Durante o inverno A gente não vai ter A atuação De massa úmida Na região Inclusive Ali mais próximo Entre o Paraná E o Mato Grosso do Sul A gente vai ter a atuação De uma massa de ar seca Que é a MTC Que é a única massa de ar seca Do nosso país E como eu falei anteriormente Essa distância do mar Vai fazer com que A única Grande oferta Mesmo de umidade Aconteça durante o verão Com essa massa de ar Equatorial continental E com a floresta amazônica Então A gente consegue Observar aqui Que essa queda De temperatura No meio do ano Ela vem com uma queda De chuva também Então aqui a gente vai ter Esse inverno Marcado Por uma falta De chuvas intensas Você vai ter uma época Com Vai ser uma estação Bem mais seca mesmo E vai contrastar Tá vendo Com esses meses aqui De verão Em que a chuva Ela é bem mais intensa Tá bom Aqui no clima tropical úmido Gente Ou tropical litorâneo Ou tropical atlântico A gente vai ter Como marca Uma presença De um inverno Um pouco mais úmido Do que o tropical típico A gente vai ter o verão Ainda com mais chuvas Claro Mas a pluviosidade No inverno Vai ser maior Do que o clima Tropical continental O clima que a gente viu Anteriormente E isso vai acontecer Por conta da proximidade Com o mar Então os ventos Que chegam do mar Trazendo umidade Vão deixar Vão permitir Que as cidades litorâneas Tenham uma umidade Maior do que as cidades Do interior E para completar A gente vai ter sistemas Frontais Como as frentes frias As chuvas frontais Que são chuvas originadas Por frente fria Também vão permitir Que durante o inverno A gente tenha Uma umidade maior Tá bom? Não é que a gente Não tenha frente fria No interior do país Mas é porque o litoral Ele vai estar mais Suscetível a esse tipo De chuva Tá bom? E para completar A gente tem aqui Barreira orográfica Porque várias cidades Do litoral Do nordeste E do sudeste A gente vai ter Contornando esse litoral Um pouco mais Para o interior A presença de serras E planaltos Que vão funcionar Como uma barreira orográfica Fazendo com que a chuva Ela se mantenha Mais concentrada Nessas áreas litorâneas Tá certo? No tropical de altitude Como o nome já sugere A gente vai ter A altitude como um fator Que vai dar uma quebrada Na latitude tropical Que a gente viu até agora Que as latitudes tropicais Vão ser caracterizadas Com médias Com médias de temperatura Mais altas Mas as cidades Que estejam próxima Que estejam na área tropical Mas que sejam áreas de serra Elas vão ter Uma temperatura amenizada A média térmica Tende a ser menor Devido a presença Dessa serra Então Conforme você Sobe uma montanha Sobe um planalto Sobe uma serra A temperatura Começa a diminuir Então o tropical de altitude Como é o caso de Petrópolis Da cidade de Petrópolis Vai ser no caso Um clima Em que apesar de ser tropical Eu vou ter uma temperatura Um pouco mais baixa Por conta da presença Da serra E na questão das chuvas Vai entrar aquele caso Do sota vento Barla vento Então cidades serranas Que sejam mais voltadas Para o mar A barla vento Vão ser mais úmidas Do que as áreas serranas Que sejam a sota vento A pluviosidade Vai ser maior Nas cidades de barla vento E a pluviosidade Vai ser menor Nas cidades A sota vento Tá certo? Bom, gente O clima subtropical Ele vai ser O clima brasileiro Que já vai estar Fora da zona tropical Como o nome já sugere Ele já está Na região temperada Mas ainda está Próximo do trópico Mas ele já vai ter Uma latitude maior Em comparação Com as outras áreas Do Brasil Então a gente vai ter Uma amplitude térmica Mais alta Do que os outros Climas brasileiros Então a gente pode Olhar aqui No nosso climograma Que essa temperatura Já varia um pouquinho Mais Eu vou ter verão quente E o inverno frio A ponto de algumas cidades Ter a possibilidade De neve E de geada Como aconteceu Semana passada Esse ano E aí Algumas cidades Normalmente E as cidades Que normalmente Acontecem isso Mais facilmente São as cidades Serranas da região sul Então a gente vai ter Fatores como Massa de ar Que é a massa polar atlântica A latitude E a altitude Influenciando Nesse inverno Que além de ser É tão mais frio Do que outras áreas Do Brasil Que é onde vai ter Maior possibilidade De ocorrência de neve E de geada No nosso país Então o clima subtropical Muita gente gosta Inclusive de dizer Que ele é o mais próximo De ter as quatro estações Bem definidas Porque a gente vai ter Uma variação significativa De temperatura Não é igual Os outros climas tropicais Igual os climas tropicais Em que eu tenho Basicamente verão Inverno O verão é mais Úmido O inverno é mais seco E os outros Os dois também São relativamente úmidos Esse clima não A gente vai ter de fato Um verão mais quente E um inverno mais frio Então a gente vai ter Essa amplitude térmica Maior do que Em comparação Com outras áreas Do nosso país Então esses três Fatores aqui Vão contribuir Por esse inverno Mais frio Vão contribuir Com a possibilidade De neve De geada Mais facilmente Do que em qualquer Outra área Do Brasil Porque em outras áreas Do nosso país Basicamente O que vai poder Talvez Levar a geada Ou a neve É a altitude Mas no sul Do Brasil A gente tem Altitude Mais latitude Então isso Vai influenciar Bastante Então o clima Subtropical Que é o clima Também de parte De São Paulo Também Mais dessa região Sul do nosso país E Mato Grosso do Sul Ele vai ser um clima Que vai ser muito mais Influenciado Por exemplo Pela massa polar Atlântica E aí Tudo isso Vai contribuir Com que eles Sejam Bem mais Diferentes Do que os outros Porque ele já está Fora da nossa Zona Intertropical Tudo bem? Bom gente É isso Espero que tenha Ficado tudo claro Se você tem alguma dúvida Alguma sugestão Deixa aqui pra gente Nos comentários Não deixa de se inscrever No nosso canal Se você ainda não é inscrito Curtir esse vídeo Compartilhar com seus amigos E é isso Beijos Até a próxima